Então, esse projeto surgiu na última Bienal de Arquitetura, eu, Marília, que é outra arquiteta, mais arquitetos, Belgas, que estão estudando o caso, o Carlos Teixeira, que é uma arquitetura... O que é? A gente tem que fazer o que? Onde é que está o teatro do Cina? Está aqui o teatro do Cina. Aqui o teatro do Cina, que é um labarco, é difícil de vocês, teatro de imprensa, baixinho de viaduto inteiro. Por que aconteceu? A gente percebeu que o teatro do Cina, não vai mais útil. Bom, vou dizer, Silvio Santos, foi inspirado, isso tudo foi inspirado na magnífica, não sei como é que chama, a Leona, aquele negócio verde. A Leia. A Leia, que vocês têm lá, que tem fruta, tem legume, tem tudo. Só que eu não sei o que aconteceu, que destruíram aquilo. Eu fui mostrar para o Dória, o seu Edésio tinha destruído aquilo, estava horrível, inspirou isso. Vamos terminar aqui, porque, olha, primeiro, o Dória tem que voltar para a prefeitura, senão amanhã o jornalista caiu pelo dele. Vamos procurar que essa reunião seja a mais sucinta possível. Vamos lá. O terceiro do teatro está aqui. Isso tudo vocês querem fazer, mas com que dinheiro você quer fazer isso? Você não quer gastar nada? Como é que você vai fazer esse dinheiro? Não, 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 não. Calma, não, não, não. Qual é a proposta da SPU? A proposta da SPU... O que é a SPU? Superintendência do Patrimônio da União, onde já existe um processo com um número de protocolo sobre a troca de terreno, que está acontecendo já há uns cinco anos. O que vocês vão fazer aqui, provavelmente, precisa de algum dinheiro. Mas é o que eu quero falar para o senhor, é que... Calma, precisa de algum dinheiro. Agora, se precisa de algum dinheiro, quem vai financiar esse projeto, mesmo que o terreno seja seu? Então, mas é isso que eu quero falar para o senhor, a ideia é que o terreno não seja nosso. A ideia é que o terreno passe para o município. Sim. Essa é a ideia. A SPU faz a troca, pega o terreno em volta, que trocou, que teoricamente seria o da União, e passa para o município. A ideia é que isso seja um grande parque público no meio de São Paulo. É praticamente um centro-parque no meio de São Paulo. O objetivo de vocês é fazer com que alguém dê esse terreno para vocês. Não para a gente. Não para a Prefeitura, que ele seja público. Não, porque deixa eu voltar. Já existe um processo na Superintendência do Patrimônio da União para fazer a troca de terrenos, a permuta entre o terreno, que é seu, com o terreno da União. Eles tinham propósito lá atrás, pegar o terreno do sítio do Buracão, que eles chamavam, que é aqui na Iambuera. E aí vocês disseram que não tinha interesse. É, lá como vê, é o município do Buracão. Exatamente. E o superintendente hoje, Marília. Sinceramente, eu estou preocupado com o Renato, já são 5 horas e 4. Agora, nós estamos esticando, nós estamos fazendo a habilidade. Vamos para a parte objetiva. Quer dizer, no momento em que, para vocês construírem esse terreno aqui, para fazer esse empreendimento, vai precisar de dinheiro. Quem é que vai pagar esse empreendimento? Quem é que vai fazer o empreendimento? E agora, para trocar esse terreno por outro terreno, depende de quem? Da prefeitura? Não. Depende de quem? Não, acabou de dizer, do Ministério do Planejamento. Primeiro, o interesse de vocês é de fazer a permuta. Porque esse espaço... Mas quem é que vai realizar a permuta? É a prefeitura ou o Estado? É a Federação. É a Federação. É a Federação através da habilidade de negociar deles. Porque lá a estrutura já está oferecendo 90 terrenos. E é o seguinte, porque, veja bem, esse terreno, aquela tua área que você fazia lá com o verde, a ideia é prolongar ela. Certo, como você é sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça, não tem, não adianta. Não é de graça. Não vai ficar sonhando. Alguém sabe que alguém vai dar a você, não é porque o terreno é meu, não. Não é de mim. Porque o terreno está tão difícil de mim, que hoje eu não teria nem interesse em construir. Eu posso construir, mas não teria. Eu não tinha antes. Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar. Não sonha. Deixa de ser artista, não sonha. Mas você vai se indicar a isso como realidade. A única coisa tua aqui, e assim mesmo, não sei se é teu, é o teatro. Não, não é meu. Então de quem é o teatro? É do Estado de São Paulo, que gere muito mal e está sobre nossa inteira responsabilidade. Nem o teatro é teu. Nem o teatro. Não, não é, não. Mas precisa ser? Hein? Precisa ser? Mas claro, então o teatro de quem é? É do Estado. É do Estado. Não, mas o Estado ficou com o teatro para preservar exatamente de você comprar, quando você queria comprar uma campanha enorme. Quer dizer, Celso, o teatro nem é teu, é do Estado. É do Estado. Então quem manda é do Estado é eu. Mas não, vamos lá, senão eu estou lá há 60 anos. Mas isso não quer dizer nada. Tem favelado aí que está há mais de 60 anos, e no momento que tem que tirar, você não vai ver o seguinte. Por quê? Não, mas é o seguinte, espera um pouquinho, inclusive para você, porque esse projeto que liga a Vila de Tororó ao Parque Augusta, fala esse projeto e continuar aquilo que ele fez lá, o Verde, fazer um corredor cultural em São Paulo que liga a Vila de Tororó, o TBC, a CAC, que está pesada até hoje, a Casa da Dona Ayá, a Praça Roosevelt, o Parque Augusta e os parques todos, um corredor cultural na cidade, porque essa cidade está muito triste, está muito escura, está muito feia, precisa de verde, e precisa ter um lugar que passe uma coisa que tenha fruto, que tenha coisa maravilhosa que eles fizeram lá, prolongar a sociedade toda. Eu acredito que ele tem capacidade de fazer isso, que não é uma questão de dinheiro, a questão do Estado entrar junto com o Alckmin, e entrar nesse negócio e fazer isso. Algo que guarda... Eu não tenho dinheiro. Guarda paralelo com a ideia do prefeito do Campo de Marte. Claro, é a mesma coisa. Por isso que eu me interessei a ele, porque eu quero que ele negocie coisas do ponto de vista público. Por exemplo, na minha realidade, eu não quero discutir nada, eu quero botar tenda para show, para circo, para fazer teatro, uma tenda, porque é o último vazio de São Paulo. Aquele lugar é maravilhoso. Vai colocar tenda. Tendas. Tenda e água. Circus. Fazer espetáculo de circo, estúdio. Na torre, essa cidade... Ah, bom, pode sonhar. Não aguenta mais sonhar. Não é sonhar. São Paulo vai se infartar de tanto carro e tanta torre. Tem que ter uma transformação, cara. Tem que... Ele sabe disso. Mas tem que ser no nosso terreno. Sim, mas no nosso terreno. A gente conta que eu sei se você... Justo no nosso. Mas exatamente. Mas eu estou... Bom, 37 anos de luta. Isso vai ficar o show de televisão. Vamos em frente, vai. Mas é o show de televisão. O que você quer resolver? É o maior show. Uma vez eu fiz para você, você que não me atendeu, eu fiz uma porta da esperança. Para você, no fundo, abrir o fundo do teatro que dava um beco. Entrar com luz, assim, para você entrar e usar a mão e criar esse projeto. Você é um homem super rico, super gerador. Não, mas não é isso. Não, tem que dar, cara. Tem que dar. Problema teu. Não é, não. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com a cidade. Eu vou morrer, né, que os anos... Não, eu estou vendo qual é a minha perspectiva, para você poder... Para você poder... Nós queremos fazer um conjunto de prédios de alta categoria, para uma região que é... Uma região que precisa de revitalização. E esses prédios vão dar um visual novo para a região. Não, vão dar imagens... Mas a gente não vai dar igual tudo São Paulo, esse mundo de todas. Que horror. São Paulo é uma cidade feíssima. Torre, torre, carro, carro, carro. Eu estou gravando isso, avisando. Eu vou falar que você falou que a cidade é feia agora. É feia agora. Porra, era muito bonita quando eu era jovem. Agora está um horror a cidade. É muito grande. É uma metrônia infartada. Por exemplo, levou horas para chegar até aqui. Celso, vamos parar de habilidade. Vamos entrar na... Mas é que você só tem dinheiro, cara. Pô, você é um talento, você é um artista. Eu estou adorando isso aqui, mas amores à parte, vamos tentar encontrar um bom caminho. O bom humor ajuda muito melhor uma reunião assim, porque é uma reunião tensa. Mas eu não estou tenso. Não, não, ao contrário. Eu sou um palhaço. Você está desarmado. Não está, não quer dizer. E o Silvio também. Está todo mundo na boa vibe aqui, no bom sentimento. Nós temos que buscar o seguinte, conciliação do ponto de vista de, primeiro, a preservação do teatro do cinema. A meu ver, é o ponto mais importante, que ele continue a sua existência, a sua função e a sua história. Ou seja, fisicamente, que ele prossiga e continue produzindo cultura, produzindo teatro, produzindo aquilo que, ao longo desses 35 anos, praticamente, ele fez com a sua alma colocada ali. Não, 60, cara. 60. Só aqui? Exatamente. 59. 56 antes de outro. Multiplico por dois. Eu sou como um índio, sabe? Aliás, eu me identifico muito com eles, porque eu sou, eu me identifico com a terra, sabe? E eu cultivei muito nessas terras. Nessa contenda, você me inspirou tanto. Teve uma peça, até vou te mandar o vídeo para você ver, sobre a família Abravanel na Europa, em Florença, o Abravanel, que financiaram o Museu de Médici. Médici. Ah, foram os Abravanel? Foram, foi o Abravanel. Eu fiz uma peça sobre isso. Requisitário. Eu vou te mandar o vídeo. Eu vou cobrar os direitos. Requisito do prefeito. Não, já foi. Já foi. Vocês ficam conversando aí. Tá bom, para mim, olha, posso ficar até às 10 horas da noite aqui. Agora, o prefeito vai ser cobrado. Não, mas para quem está sendo cobrado, eu vou fazer uma coisa desse tipo para a cidade. A cidade quer que ele faça mais do que ficar simplesmente vendendo a cidade. Se ele for vender a cidade, que a cidade tenha corredores culturais, que se respirem nessa cidade. E esse terreno vazio, o Réveillon, que a gente passa aí, você tem os forros de São Paulo inteiro aqui, o terreno vazio. É maravilhoso. Quer dizer, é uma outra ótica. Existe a ótica do dinheiro, do frango, que está, inclusive, querendo pegar os territórios dos vinhos, mas isso aí é um terreno já que está sagrado, entendeu, por nós. Tudo que fizemos, todas as minhas obras foram inspiradas, depois que eu voltei, do exílio, nesse negócio, entendeu? Todas as coisas que eu criei. Eu queria mandar para ele a sério. Não manda nada, pode mandar. Vou mandar. Se for bom, eu jogo na televisão. Se for bom, eu jogo no lixo. Não, não pode jogar. Talvez, se a sua televisão passar aquilo, sua televisão passa assim. Tá bom. Só para você entrar um elemento mais, uma coisa de alto valor cultural. Se for certo, nós estamos esticando o assunto. Vamos resolver logo isso. O que você quer fazer, vai? Eu quero fazer isso. O que? Você não falou nada até agora. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer teatro. Não, esquece o que você vai fazer. O que você quer fazer com o terreno? Você quer ele para você, é isso? Não, eu não quero para mim nunca. Eu quero para a prefeitura. Eu quero para a prefeitura. Explica a troca como vai ser, para que eles não tenham qualquer prejuízo. Explique como poderá ser a troca do terreno. Vocês podem escolher entre 90 terrenos lá no Ministério do Projecimento? E ele, que ele pega o melhor. Esse homem tem lábia, sabe fazer negócio. Mas você não sonha, certo? Sem artista, nós sonhamos muito. Mas, tá bom, o terreno é teu. Você vai fazer o que? Não, mas o que você vai fazer no terreno? Sem dinheiro? A prefeitura fará. Ah, a prefeitura? Não, não é a prefeitura, não. É tudo como nós fazemos, cara. Inclusive, vai ser uma coisa tão importante para a cidade, que você vai poder fazer show de música para milhares de pessoas. Mas aí vai ser um teatro. Não, vai ser tenda. Tendas, lugares abertos, marcados. Porque é besteira construir mais cimento nessa cidade. Colocar tenda. Show de rock, show de samba. Posso aqui dar um... O que eu acho que, se o Zé ficar aí com toda a dramaturgia e a criatividade, a gente não está chegando no ponto que eu acho que é o que todo mundo, o outro lado precisa. Que é o seguinte, hoje vocês têm um enorme terreno que está, de certa maneira, difícil de ser empreendido por todas as amarras que tem. De outro lado, é um espaço maravilhoso para que seja uma área da cidade. O que o Zé está colocando é que existe um interesse concreto do governo federal de oferecer terrenos livres de problemas do Condefat e do História do Comprespe, que vocês possam empreender, que o prefeito, pela sua capacidade de negociação, pode conseguir com a União o terreno. A União doa o terreno para a cidade, a cidade passa para vocês e vocês doam para a cidade esse terreno. E aí, esse terreno vira esse espaço da cidade, com o parque. Como é que vai viabilizar isso? A gente sempre... O prefeito é o craque de conseguir apoiadores, patrocinadores e assim por diante. Então, o que está se colocando aqui é algo que não tem dinheiro envolvido nem da cidade, nem de vocês, que vocês, eventualmente... É claro que se vocês acharem que algum daqueles terrenos possíveis são uma lista de 90 terrenos, que sirva para vocês fazerem empreendimento, vocês fazem empreendimento, esse terreno é preservado da maneira como ele está se transformando nesse espaço cultural, para a cidade, enfim, escutando esse respeito do ouro. E o prefeito viabiliza essa troca de terrenos. Mas, André, isso já foi discutido há cinco anos atrás, e o único terreno que nos foi ofertado foi um lugar chamado Sítio do Buracão. Mas, realmente, eu tirei pelo nome. Nós fomos lá ver o buracão, não dá para você enxergar o fundo. Senhor Guilherme, desculpa interromper, mas a gente fez uma reunião esse ano ainda com o Jaime, lá na SPU, e eles ofereceram a possibilidade de vocês irem lá e escolherem entre esses 90 terrenos da prefeitura dentro de São Paulo, só estávamos esperando aprovar o decreto da troca de terreno, que foi aprovado, né? Eu também acho, é um exagero dizer que a prefeitura vai ficar com esse terreno e vai me dar alguma coisa em troca, não é justo. Não vai me dar nada, não é prefeitura. Não é justo, porque esse terreno tem um dono, esse dono tem que fazer aquilo que ele deseja, não é assim, dá, troca, o que dá em troca? Não, mas o teatro do Sinusino zona, que ele já tem 80 anos. Mesmo que você queira me dar o terreno, que esse aí não está custando, custe o dobro desse, não é esse o objetivo nosso. Nós queremos saber o que vai fazer com o terreno, não é justo alguém pagar por um terreno e não poder ficar com ele, mesmo que não seja para fazer nada. Isso aqui é uma democracia, ou o que é? É um regime totalitário, não é possível. Porque é uma, não, não é, infelizmente não é, teve um golpe de estado, não é uma democracia, não pode ser. Imagina essa democracia. O presidente acabou de gastar uma fortuna para comprar os deputados para votar e para desligar. Até tem tanto terreno político. A verdade é essa, não tem cabimento, você ou quem quer que seja, tem qualquer coisa que não pertença a você. Está errado. Não pertença. Mesmo que você me dê o dobro, custa 20, mas eu quero nada. Não, mas não tem cabimento, não é lógico. Não é lógico você achar que vem para mim. Se eu chegasse na televisão e disser que o artista Zé Celso quer que eu dê o terreno para ele de graça, que os terrenos valem quanto? Não, não quero. Não é de graça. Não quero. Se houver da parte do prefeito, como o André explicou, a União considerou há cinco anos esse terreno que vocês não acharam bom. Mas tem 90, quem sabe alguns sejam de interesse tão grande ou até melhor do que esse aqui. E em havendo isso, poder-se ter uma negociação. Mas tem que ser apresentada uma relação. Mas deixa eu só falar uma coisa, não é algo para os exceus. Não, para quem é? É para a cidade, o povo de São Paulo. E a cidade, quer dizer, o Teatro Oficina, a Associação Teatro Oficina, o Zino Zona, que não sou só eu, são muito mais pessoas competentes e outras que serão convidados para fazer a gestão desse teatro, a gestão desse espaço, a gestão cultural desse espaço, pelo menos do espaço que está em torno. Agora, essa coisa da cidade é com a prefeitura, se você topar é com a prefeitura. Zé Celso, quem paga a implantação? Vamos que você conhece o seu terreno. Quem pagará a implantação? Isso tem um custo. Não, mas isso tudo, essa ligação entre um parque e outro, isso é prefeitura. Você tem talento para fazer isso. Você não tem, mas você tem seus amigos que tem, que investem nisso. Mas aí é diferente. Quando nós fazemos, nós fazemos com a conjunção de interesses de todos. Para que a Augusta, por exemplo, nós conseguimos uma equação, porque ela foi uma equação bem construída. O interesse da Vila Itororó, o TBC está fechado, é uma vergonha, está um lixo, está um túmulo, tem que conseguir, com o governo federal, abrir a Praça Rusa, um movimento enorme, enfim, é ligar isso. A sua gestão pode ser uma gestão absolutamente maravilhosa, você conseguir fazer um corredor cultural ligando os lugares, e que a pessoa vá nessa cidade infernal, nessa cidade, vai respirando, vai ter respirando verde, vai ter caminhando ali. O senhor, coloco, fazer uma colocação aqui. Para tentar, ao contrário, estou preocupado que eu tenha realmente um compromisso. Não já se for, mas eu tenho outro. Você tem um compromisso muito grande com a cultura, porque você entende isso. E eu gosto. Você está sabendo o que você gosta. E o teu secretário foi muito eloquente, falou com muita clareza. Mas nós precisamos ter uma equação que atenda. Primeiro, o proprietário do terreno, o Grupo Cisã, que é o Silvio. O terreno é dele. Aliás, ele paga impostos, continua pagando, mesmo não usando. A prefeitura recebe todo mês uma parcela do IPT1. E atualmente, vocês não deixam a gente usar, cara. Coisa feia. O que você não me pede ser o que você usou? Não. Ultimamente, não. Não, eu... Foi você que mandou queimar a semente? Não pode ser o que. Não, que não. Seu Edésio queimou tudo lá, então destruiu aquela coisa maravilhosa. Mas eu queimar a semente, nem sabia que tinha semente. Não, claro, porque o público semeia lá. Semeia do assunto. Vou tentar aqui encontrar um caminho. Não adianta ficar. Se vocês... Resolve logo. Para tentar um caminho, Celso. Aparentemente, este é um caminho mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil. Envolvendo patrimônio da União, prefeitura. Para fazer algo assim, você precisa ter aprovação da Câmara Municipal. Não posso fazer isso sem autorização da Câmara Municipal. É mais difícil. É mais... Eu sei. Eu sei. Me ouve um pouquinho. É complexo e é difícil. E, além disso, tem o custo de implantação disso, que não é pequeno. Só o Parque Augusto, para implantar, vai custar 12 milhões de reais. A prefeitura não tem dinheiro. Quem vai pagar é o setor privado. Mas por quê? Calma. Nós encontramos uma equação que, naquele caso, foi viável ao setor privado receber uma outra área e, além de tudo, ainda pagar para a implantação do Parque Augusto. Está estimado em 12 milhões de reais. Porque hoje é só um terreno. Ele não é um parque. É um terreno. De um terreno para um parque, você tem um esforço que representa investimento para que ele se torne um parque. E mais a manutenção do parque. Esse é um outro problema. Nós estamos concedendo os parques, porque custa muito manter os parques. Neste caso do Augusto, a mesma empresa que vai construir o parque vai administrar para um prazo mínimo de dois anos. Gestão de limpeza, gestão de segurança, câmeras, banheiros, implantação de banheiros e fazer um espaço digno e correto para a população. A meu ver, uma alternativa melhor aqui seria encontrar um caminho, evidentemente, se o grupo precisar entender piado, e vocês também, e a prefeitura também, e talvez nem tenha necessidade de envolver o departamento de patrimônio da União. Fazemos uma vez de quadripartite, tripartite. Mas sem dúvidas. O caminho está aqui. Espero. Espero. É encontrar-se uma alternativa. Primeiro, eu tenho muita preocupação em preservar o teatro, porque ele é um valor real e ele está funcionando. Esse é um ponto um. Preservá-lo para que ele continue funcionando por muitos e muitos anos onde está. E não seja cercado por um terreno baldio. Não é valorizativo ao próprio teatro estar cercado por um terreno que não tem nada. Não, mas é valorativo a paisagem do teatro, que a Lina fez toda envidaçada, com uma áfrica que ela contemplou e dá para a Lina. Não foi lá com você? Não, não pode ter torre ali. Mas o... O que é de ter? E outro? O que é de ter? Relax. Eu estou indo. Relax. Relax. Eu gostoso. Pô. Nós não discutimos isso aqui previamente. Aliás, nós não viemos aqui armados com, olha, essa posição está ninguém. Todos aqui viemos... Mas você já previa um pouco isso. Claro. Um brainstorm. E verificar se tem um caminho ou se não tem um caminho. Quando várias pessoas com boa vontade têm o objetivo de encontrar um caminho, muitas vezes encontra-se um caminho. Talvez fosse uma alternativa, considerando o teatro e um polo cultural, independentemente deste projeto aqui, que é um bom projeto, queria ressaltar, mas um polo cultural onde eles pudessem ter um empreendimento de área comercial e aí, talvez não fosse o das toras, mas fosse mais voltado a um empreendimento de varejo, como existe na América, onde você pode ter a conjugação dos dois. Permitiria a existência de um polo cultural que seria indutor de movimento para um centro de varejo que não tem naquela região. Essa região é desprovida. Não tem shopping, não tem América. E como na América, você tem shoppings cuja natureza temática é a cultura e o entretenimento. E a natureza. A natureza. Para não ir muito longe. Eu não gosto de jogo, mas se você for em Las Vegas, não gosto de jogo, mas se você for em Las Vegas, você vai ver vários centros de consumo onde a cultura é o grande elemento indutor. Lá você tem o Circo de Soleil, todos os grandes teatros estão ali cercados por centros de consumo. E a convivência é uma convivência boa. Quem vai para jantar, quem vai para uma atividade gastronômica, vai também para uma atividade cultural e vice-versa. Quem vai para a atividade de consumo vai ao teatro. Como já acontece, aliás, aqui em São Paulo, alguns teatros têm hoje sustentação e funcionam bem. O Teatro Agradeço é um exemplo disso, porque ele está dentro de um shopping que opera. O teatro de shopping. É, mas... O teatro de shopping é gaveta, cara. Calma. Calma, eu não estou dizendo que este seja o projeto. Eu estou dizendo que os teatros se sustentam. Eles estão lá, estão funcionando e estão operando. Eles geram espetáculos, geram renda para artistas, para técnicos, para cenotécnicos. Eles estão funcionando. Você pode ter crítica da estética. Mas é uma coisa muito medíocre, do ponto de vista cultural. É, Celso. Nós temos que encontrar uma solução. É uma coisa muito colonizada, muito enlatada. Celso, nós temos que encontrar uma solução para isso. A solução, na forma em que está, ela é difícil, porque vai exigir, além de três partes, na verdade, duas partes, União e Prefeitura, embora as relações possam ser boas, não é uma equação fácil, porque envolve um terceiro. Porque se eles não tiverem desejo de fazer essa permuta, está inviabilizado. E, a que tudo indica, não tem esse desejo. Consequentemente, vamos ficar na mesma situação. Como está, é pior. O melhor é se nós pudermos dar ali um destino. E um destino que preserve o teatro de oficina, que transforme essa área num polo cultural, que gere um empreendimento, que dê ao empreendedor o retorno financeiro para esse empreendimento e que ele se sinta motivado a financiar o projeto, porque se viabiliza, o projeto de um polo cultural. Eu estou menos preocupado com um parque, porque nós temos já ali do lado um parque expressivo de 26 mil reais quadrados. É o último lugar vazio da cidade. Se respira. Nós temos que ver o que é viável. Vai continuar respirando, mas nós estamos tendo a ver. Então, nós vamos ficar no sonho. Nós temos que partir do sonho para a realidade. Há uma dificuldade concreta. Não há dinheiro disponível no mercado. O empreendedor não tem a intenção deliberada de simplesmente doar, isso que é, não fazer uma permuta de ter. O Ministério do Planejamento tem. Mas ele pode ter o Ministério do Planejamento e a União, mas se eles não tiverem, de nada adianta. O terreno é deles, eu sou que tem razão. É propriedade deles. É inalienável. Vamos supor que há uma arquivo que vocês ficassem de um lado. E esse lado aqui, o lado que... Aí a gente começa a conversar. Porque o teatro é tombado. Não, não, não. Não estou falando de nada em relação ao... Ninguém vai nos enxergar os seus excessos. Claro que não. Não, não vai nos enxergar. Pelo contrário, vamos finalizar uma área. Que só vou haver aqui no projeto. O que eu acho... Preservar o teatro. Não, não vai nos enxergar. Inclusive... Espera só um minutinho, Guilherme. Inclusive... Depois do teatro. É. É que a gente trabalhar no conceito, mas depois mergulharmos numa proposta. Você já deu aí um... Já começou a dar um caminho melhor, a meu ver. Porque se parte desse toto puder ser utilizado, como eles desejam, para o empreendimento comercial, resguardadas as licenças e a obediência à legislação em vigor na cidade, talvez isto viabilize que a outra parte do terreno possa ser um parque com polo cultural e a preservação do outro cinema. E a apropriação feita pelo montor também foi feita por isso. Eu me lembro, na casa eu estava com o montor naquela época. Isso é bom, mas nós temos que, de novo, conciliar, deixar uma solução conciliatória. Porque senão, a opção do senhor, ele, até por não precisar, vai deixar assim. Tem o risco de ter uma invasão nisso. É um problemão. Não vai ter, nunca teve. Mas é porque eles preservam. Nós também. Vocês também. Mas é ruim, Zé Celso, que fique como está. Mesmo que não tenha vazão nenhuma, e Deus queira que não venha ter, mas é ruim ficar com os caras. Não, pode mudar. Pode mudar, mas para mudar... Mas tem duas perspectivas. A gente tem que pensar na cidade, cara. Eu tenho 80 anos e ele tem mais que eu, daqui a pouco a gente some do mar. Não, vocês vão viver muito. Não, a cidade fica. É verdade, você sabe disso. Não, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Você que é você, eu não vou morrer. Você é o rei Lía. Você está passando para as filhas. Você conhece mais sua saúde. Vamos pensar numa alternativa. De novo, não foi sequer, eu estou falando aqui, sem sequer ter anuência deles para isso. Mas talvez um caminho, sentimento aberto. Como é a tua postura sempre? Talvez fosse, e aí a gente vê depois os temas, o que for necessário. Tudo sempre é possível. Sempre é possível. De conciliar. Quanto tem a metragem do terreno? 10 mil. 10 mil metros? 10 mil metros. Quanto tem? Excluindo o teatro ou incluindo o teatro? Excluindo. Excluindo. Só a nossa parte. Quase 11 mil. Quase 11 mil. Excluindo o teatro. Não custa pensar, não custa pensar, não custa pensar, se eles concordarem, evoluímos, em que parte deste terreno pudesse ser o polo cultural e de um parte. Não, 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 sempre é a seguinte, a gestão cultural é do teatro que ensina aqui no Zona, porque é uma linha de teatro que remonta à... Isso está preservado. Aliás, pela prefeitura e por eles também. Ninguém tem a intenção de mover isto, mas de potencializar isto. É exatamente o contrário. É essa a ideia. E potencializar isto para que este mesmo bom sentimento que o Oficina, em 60 anos, ali realizou, possa, em parte deste terreno, ser implantado, talvez não no projeto como se apresenta aqui, que elas cuidadosamente fizeram, mas parte dele. Para que a expansão cultural possa existir, open air, como você quer, e eu acho isto adequado, mas a outra parte possa ter, no direito que cabe a eles, um empreendimento comercial, que seja viável comercialmente, negocialmente, que permita a eles que, incomodado ou qualquer outro tipo de manifestação legal, ceda a parte do terreno. Para o empreendimento cultural, aberto e, ao mesmo tempo, com árabes, uma coisa como é o sentimento que você expressou agora, e a outra parte possa ser um empreendimento comercial, que toma como base, como referência, o polo cultural, e que possa servir o polo cultural, inclusive, como alimentador da obra complementar neste terreno. E que, com esta obra, a implantação disto possa ser paga, inclusive, ou seja, não vai depender de ter recursos da União, nem da Prefeitura, nem do Estado. O próprio setor privado, se viabilizado for, e talvez tenha um caminho para que isso se viabilize, faz a implantação desta área. Ou seja, uma parte cede, consideravelmente, metade, a outra parte cede a metade, e nós vamos verificar se isso se coloca de pé. É uma próxima etapa, evidentemente. Neste bom caminho, por lá, talvez isso represente uma equação que todos vão ficar felizes. O Grupo Cisã, você, a Prefeitura, a União nem precisará estar envolvida nisso, é mais fácil, equaciona-se mais rapidamente este processo. E aí temos um teatro, um polo cultural, esse open art, esse teatro open air que você sugere, e é uma coisa bacana. Eles conseguem fazer empreendimento deles na outra parte, e até potencializando esse polo cultural, como parte do chamamento, inclusive, para estimular as pessoas, seja para a área de varejo, seja para a área residencial, ou misto, você possa ter a parte hotel, residência, varejo, e mais um polo cultural. Na América tem vários exemplos disso, na Europa também. Se vocês entenderem, Eduardo, que esse é um caminho, os grupos em si, as meninas, inclusive, e mais aqui, podem tentar buscar esse caminho e verificar se as projeções permitem que isso fique de pé. Se ficar de pé, conseguimos uma equação maravilhosa, porque não só preserva o teatro, reforma o teatro, cria o teatro ao ar livre ali do lado, executa, porque aí não vai precisar ficar pedindo dinheiro para ninguém, a execução será feita com o setor privado, é muito mais rápida, cria o empreendimento de ordem comercial, talvez um pouquinho diferente do que está aí o proposto, e aí temos uma coisa maravilhosa. Todo mundo convergiu para uma ideia, e quem ganha com isso? A cidade. A cidade será a grande vencedora, vai ter um par, um pouco menor do que a proposta original, vai ter um polo cultural que hoje não tem, passará a ter, o seu teatro será reformado, modernizado.